Olá, sejam bem-vindos, espero que tenham tido um excelente fim de semana, em que tenham andado aí bastante de mota, o tempo teve agradável para isso. Hoje era para vos trazer e começar a apresentar-vos aqui as ondas, mas ainda está tudo por desembalar e portanto, entretanto, chegou aqui esta menina muito bonita, a XSR700 Tribute e então, claro, tinha que vos apresentar e mostrar aqui este modelo super giro, super bonita, como vocês podem ver, aqui farol em LED, muito bonito, pormenor aqui da dissipação do calor dela própria e esta cor muito, muito gira. Já sabem, temos cá um modelo para vocês verem, se quiserem vir cá, sentar, olhar para ele, verem se gostam, já sabem, podem estar à vontade. Temos todo o gosto, que venham cá ver. Acho que é interessante perceberem como é que ela é. Aqui os pneus, com este género de taco mais pequenino, que fica muito bem, que dá um efeito engraçado à mota. Agora cá está, X Tribute. O painel, muito simples também. O valor dela, 9.195, mais a legalização. E pronto, alguma coisa que queiram, algum esclarecimento deste ou de outro modelo, já sabem, estão à vontade. Disponham. Estou cá para vos ajudar no que é e no que for preciso. Isso é que é importante. Terem aqui o apoio do que for necessário. Não se esqueçam, vamos lá, subscrever o canal, partilhar aí. Já sabem que estamos aqui a tentar chegar aos 2 mil subscritores no YouTube. Conto com vocês com as partilhas. Temos aí o ilusão de oferta para chegarmos aos 2 mil. E, portanto, conto com vocês para partilhar e para chegarmos lá. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau.